Olá, estamos com você mais um momento E este é o momento de nós abrirmos a Palavra de Deus Este é o programa Abrindo a Bíblia E hoje nós vamos abrir a Palavra de Deus em várias passagens Que vão falar para nós a importância da nossa confiança e da nossa dependência em Deus Vamos hoje tomar como base alguns salmos Vamos também olhar na vida do salmista Que olhava para Deus confiando nele e dependendo dele Essa é a chave da nossa vitória É conhecer Deus, mas além de saber que Ele é Deus É confiar no Deus que nós servimos E depender deste Deus poderoso Confiança e dependência São a chave da nossa vitória Então é sobre isso que o Espírito Santo está me orientando hoje A falar com você Porque você sabe que o Abrindo a Bíblia Ele é um programa da Palavra de Deus E Deus então nos orienta na sua palavra Aquilo que Ele quer que você ouça E hoje eu sei que tem muitas pessoas que precisam confiar mais E depender mais de Deus Amém? Então daqui a pouco mais a gente vai entrar nesse estudo Mas antes disso eu quero agradecer a Deus E agradecer também a Nelly A nossa patrocinadora A nossa parceira Parceira desse ministério Abrindo a Bíblia Por estar conosco neste tempo Neste novo tempo Do ministério Abrindo a Bíblia Eu louvo a Deus pela vida da pastora Nelly E você pode ver aí na tua tela O contato dela A Nelly é a proprietária da Nelly Modas Que eu estou vestida hoje Com uma blusa muito bonita Colorida E você pode também ficar bonita E você pode ligar agora Para esse número que está na tua tela É o número da Nelly Para você agendar O teu momento ali na loja dela Para você conhecer tanta coisa bonita E ficar muito bonita também Nós louvamos a Deus também Pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas A Yadam Uma igreja atuante Uma igreja visionária Missionária Liderada pelo nosso pastor Pastor Jonatas Câmara Uma igreja de excelência Que também está não somente Aqui na capital Em Manaus Mas todo interior A Yadam está também Em todo o estado do Amazonas No Brasil E ela é uma igreja para as nações Porque ela é uma igreja missionária Também Nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas Na tua tela você vai ver Todo o contato da faculdade Para você conhecer melhor os cursos As matrículas Aquilo que vai te interessar Você vai ver aí já Também o número de contato E também a IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas E nós também Louvamos a Deus E podemos dizer que você também É um patrocinador Você também abençoa este programa Você que é semeador 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 da Boas Novas E você continue semeando Neste solo fértil Eu sempre digo que Nós não temos ideia Noção De como a Boas Novas Entra Para curar Transformar Libertar Mudar Vidas Não é que a Boas Novas No sentido A TV Mas é a mensagem Que ela leva Porque se você conhece A Boas Novas Você sabe que Boas Novas Tem tudo a ver com Transmitir Jesus É essa É esse o alvo É este A nossa missão É este O propósito Da Boas Novas É levar Deus É levar Cristo E levar a salvação Em Cristo Jesus Vida Onde não tem vida Onde tem morte Confusão Briga Tristeza A palavra de Deus Entra através De louvores De clips De mensagens De pregações Ela entra Com programação sadia Que leva a Deus E eu sei que Se você Entende De reino A Boas Novas Ela é Assim Um grande Expansor Carregador Ela leva o reino Ela Deus está Implantando o seu reino Através da Boas Novas E você faz parte Então hoje Continue Eu louvo a Deus Por aqueles que estão Abençoando a Boas Novas Sendo Semeadores Desse Ministério Você pode ver aí Na tua tela Se você ainda não é Você pode ver aí Uma agência Bancária O número da agência E a conta Para você abençoar E ser um Semeador E aqueles que já Abençoam Que o Senhor Possa vos retribuir E abençoar Também Amém Nós vamos orar Com você no final Desse programa E nós vamos Fazer uma oração De guerra Para Deus Abençoar você Curar você Libertar E não é só você Pode ser que você Esteja bem Mas os teus Tua família Teus filhos Situações Que você Está orando Por essas pessoas Ou essas circunstâncias Você pode orar Conosco Nós vamos orar Com você Liga para esse número Tá bom Alguém vai te entender Muito bem E aí você vai poder Estar conosco Em oração Amém Nós vamos agora Para o nosso intervalo Mas só quero dizer Que hoje Estaremos falando Sobre a importância De você Confiar em Deus De você Depender De Deus É a chave Da tua Vitória Creia Nós vamos Para o nosso intervalo E voltamos Daqui a pouco mais Com você Estamos de volta Com você Hoje Em nosso tema Ele é dependência Aprendendo E a importância Da confiança E da dependência De Deus Quão importante é Nós vamos ter como base O salmista Os salmistas Que falavam para nós Da dependência E da confiança E de como eles conheciam Deus Nós vamos conversar um pouco Sobre isso Mas eu quero hoje Ser fiel Aquilo que eu falei ontem De que no nosso último momento De oração Nós tivemos pouquíssimo tempo E de que nós iríamos orar Por aqueles pedidos Hoje Eles estão todos aqui Nós vamos começar o programa Hoje com oração E vamos terminar também Mas nós vamos orar Por aqueles que tivemos pouco tempo Ontem Eu quero fazer Questão De mencionar Cada um aqui Porque eu acho importante Porque você tirou O teu tempo Para ligar E é importante A tua causa E nós vamos orar Por ela Antes de nós Começarmos A ministrar A palavra Mas antes de nós orarmos Eu só quero dar um aviso Muito importante De que no dia 29 E no dia 30 de julho Olha só Amanhã Que é sexta E sábado Olha só Os dias que estão aí Dia 29 e 30 de julho Agora às 19 horas Na congregação do Parintins Essa congregação Fica ali Entre a Carvalho Leal E a Castelo Branco Vai ter Vai ter A festa Genuína Do povo De Deus Olha que bacana Uma festa Muito alegre Onde haverá Concurso Grupos de louvor Concurso de dança Comidas típicas E vai ser tudo Para glorificar Ao Senhor Esse concurso De dança Não é aquela dança Não é uma dança Daquela que você pode Dançar na igreja Não é aquela dança Sensual Não é Aquela Aquela festa Pagana Não Essa é uma festa De uma igreja Que está unida E eu conheço Seus líderes E eu quero mandar Um abraço a eles Então eu quero convidar Você primeiramente No dia 29 e 30 Que é sexta e sábado Participar Desta festa E deste momento Com a igreja A congregação do Parintins Aqui em Manaus Quero mandar um abraço Os seus pastores Que são meus amigos Pastor Francinei E pastora Almilene Um casal amado Um casal Que está ali Pastoreando Na frente desta igreja E eles estão convidando você E também ouvi falar Que vai ter prêmios Vai ter um tipo de gratificação Um prêmio Algo que se você ganhar aí Você vai ter então Essa premiação Tá bom? E convidamos você Então Neste momento Nós vamos começar Diferente Abrindo a Bíblia hoje Nós vamos orar Amém? Nós vamos orar Com a Cíncia Pelo seu Manuel Pela libertação Dos vícios Pela Sebastiana Pela sua família Tribulações constantes Brigas Discórdia Nós falamos sobre ontem A luz de Jesus Aonde a luz está Ela afeta até mesmo A nossa fala O nosso linguajar Quando a gente está vivendo Debaixo da luz de Deus Nós agimos diferentes Nós falamos A nossa fala Ela transmite paz Então nós vamos orar por você Sebastiana Para que Deus venha usar você Como esse instrumento de paz Para a tua família Vamos orar também Por esta pessoa aqui Que é Cheio de lana Que pede oração Também Pela sua ex-nora Que está impedindo ela De ver o seu neto Nós vamos orar por esta situação Isto aqui é causa de oração As vezes a gente Quer brigar com a pessoa E isso piora a situação A gente vai orar Porque Deus vai Tratar o coração Desta nora E desta circunstância Deus trata Quando a gente não consegue Porque a Bíblia fala Que não é por força Não é por violência Mas é pelo meu Espírito Diz o Senhor Vamos orar com a Eliana Com a missionária Cardoso A libertação do seu esposo Saúde dele Vamos orar pela Amanda Seu esposo Antônio Carlos Libertação Salvação Eliana Maria da Glória Pela passagem do seu aniversário Libertação do seu futuro marido Vamos orar para Deus salvá-lo Cássia Pela sua vida espiritual Financeira Libertação Salvação Orar com a Marlene Pelo seu filho Anderson Que está com uma úlcera No seu estômago Vamos orar com a Jamile Pela sua família Que ela ama muito E nós vamos orar Pela vida dela Eu lembro dela Um abraço Para essa querida irmã Estivemos juntas Aí num culto Maravilhoso Abençoado Maria do Socorro Pelo seu casamento Seu esposo Está com uma outra pessoa Vamos orar para Deus Restaurar Este lar Porque Deus é fiel Temos que confiar E depender dele Vamos orar pela porta de emprego Para Ana Paula Vamos orar também Pela Jaqueline Pela Graça Pela sua saúde Vamos orar pela Mari Mari O Senhor vem abrir portas Para ela Uma porta de emprego Vamos orar pela Silvia Pela missionária Cardoso Pelo Ebno Que a sua moto Foi roubada Foi roubada É uma moto Titã OAN7772 OAN7772 Uma Honda preta Uma moto Honda Da marca Titã E ela foi roubada Na cidade nova Aqui em Manaus Vamos orar com você Ebno Porque é uma coisa Muito chata mesmo Muito ruim É o teu meio de transporte Com certeza E nós vamos orar Para Deus Trazer de volta Deus pode Vamos crer Nós vamos agora Colocar nossas mãos Sobre cada pedido Aqui E nós vamos orar Pai em nome de Jesus Nós colocamos Cada pedido Na tua presença Cada um Tu já sabes Tu conheces E nós colocamos Diante de ti Senhor Porque tu és O nosso Deus Um Deus Que nos ama Um Deus Que age Quando nós Oramos Quando nós Nos suplicamos Quando nós Chegamos em fé Em confiança Em dependência Dependência de ti Nós somos dependentes Confiantes Nesta hora Pai Liberta aqueles Que estão pedindo Pai Por libertação Por filhos Que estão nas drogas Nas bebidas Por aqueles Que estão na prostituição Por esposas Que estão chorando Pai O esposo Que está ali Senhor Sobre esse domínio De um espírito De prostituição Senhor Liberta este marido Traz de volta Ele para o seu lar Senhor Traz de volta A moto Do ébino Que foi roubada Assaltada Senhor Jesus Nós oramos E pedimos A ti Senhor Que tu venhas Trabalhar Libertar famílias Trazer Senhor Conhecimento A esta nora Quebrantar O coração dela Para que esta avó Possa ver O seu neto Senhor Jesus Tu podes tocar Em corações Quebranta Senhor abre portas Hoje de emprego Aonde não há uma porta Abra esta porta Senhor amado Nós te suplicamos Nós lhe pedimos E nós oramos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Glória a Deus Nós mudamos um pouco hoje Nós não estamos fazendo A oração final não Para você que acabou De ligar aqui Na Brinda Bíblia Nós estamos começando O programa Nós estamos começando Em oração Porque ontem Nós não oramos O tempo suficiente E hoje nós queremos Então Entregar a Deus E já entregamos a Ele Essas calças Amém Nós vamos hoje Falar para você Sobre a confiança Em Deus E é tão lindo Quando a gente olha E a gente lê Várias passagens E você sabe Se você conhece O Ministério da Palavra O Abrindo a Bíblia Eu sei que você conhece Pessoas que estão Sempre ligadas conosco Tem um que sempre Está pedindo oração Que é o Pedro Paulo Que com certeza Está ligado agora na gente Um abraço para ti Meu irmão Estamos orando Para Deus abrir portas Para ti E pessoas como ele Muitos mais Que estão ligados diariamente E amam a palavra E buscam Deus Sabe que o Salmo 27 Não é um Salmo Que nós falamos pouco Nós sempre estamos comentando Sobre o Salmo 27 Sobre Davi E hoje nós vamos falar aqui Da confiança Que Davi tinha em Deus E quem sabe hoje Você precisa ouvir esta palavra Porque hoje você está Com pouca confiança Você está com dúvida Você está com medo Você está um pouco Distante Um pouco assim Frio E você precisa Desesperadamente De um milagre Você precisa de uma transformação Não somente pessoal Na tua vida Mas também na tua circunstância Teus filhos Tua família Teu lar Teu emprego Teu finanças Teu família Teu ministério E você precisa de Deus E hoje nós precisamos entender Que nós precisamos Confiar no Deus Que nós servimos E nós precisamos Depender dele Veja como o salmista Confiava em Deus Toda vez que ele começava Um salmo Não todos Mas muitos Como este aqui Que eu vou Começar como um exemplo Com você Que é o salmo 27 Olha como Davi Se referia A Deus Ele chamava Deus De Senhor Porque Deus é o nosso Senhor Ele é o nosso Deus O Senhor é Deus Então ele fala O Senhor é Interessante que ele Antes de pedir de Deus Proteção De pedir de Deus Libertação De pedir de Deus Alguma cura Porque isso a gente pede de Deus Deus me cura Deus me liberta Antes de ele pedir Proteção Libertação Cura Provisão Refrigério Refrigério Ajuda Antes de qualquer coisa Davi Declarava Quem Deus É Aqui quem Deus era Porque Davi já Já passou Mas nos dias Nos dias dele E como a Bíblia Permanece pra sempre Ela é Então está falando Quem Deus é Ele está dizendo O Senhor É A minha luz Olha que lindo Vamos Falamos esses dias Sob luz Aqui na Bíblia Que temos que viver Na luz E aqui Davi está falando O Senhor Ele é A minha luz E a minha Salvação Deus É a minha Salvação Ele é Nota que ele não está Declarando algo Ou pedindo algo Ou solicitando algo Ele está Declarando Quem Deus é E muitas vezes a gente Chega pra Deus Pra pedir Pra solicitar Isso não é errado Porque Deus é nosso Pai Nós podemos pedir E devemos pedir Pedir proteção Pedir cura Provisão Ajuda Isso é normal Isso é justo Porque nós somos Filhos dele Mas é interessante Nós entendermos Que uma das maiores Provas De você Confiar em Deus E depender em Deus É não somente Pedir deste Deus Mas reconhecer Quem Ele É Então hoje Você vai chegar A Deus Com certeza Já chegou Já orou E já pediu Mas eu quero hoje Dirigida pelo Espírito Santo Te dizer algo A importância De você Quando você for orar E falar com Deus De você reconhecer O Deus A quem você está orando E com a tua boca Dizer Deus Tu és a minha luz Tu és a minha salvação Deus Tu és a minha salvação De quem eu vou ter medo Ora Se tu és a minha salvação Eu não vou ter medo Daquela situação Do meu emprego Ou do desemprego Ou do mal Ou da enfermidade Ou da tristeza Ou da afronta Ou da escassez Ou daquela circunstância Tenebrosa Porque Deus É a minha luz E ele é A minha salvação De quem eu vou ter medo E aí ele continua O Senhor É A fortaleza Da minha vida Eu tenho uma fortaleza Você também tem A minha fortaleza É Deus Eu me escondo nele Eu corro pra ele Ele me protege Ele me ajuda Ele me sustenta Deus é A tua fortaleza Reconheça isso Antes de você e eu Começarmos a Pedir Pedir E não é errado pedir Mas é importante Reconhecer Porque estamos falando hoje Sobre a importância De confiar E depender E pra eu Confiar em Deus E depender De Deus Eu tenho que Reconhecer Quem Deus é E pra eu Reconhecer Deus Eu tenho que Conhecê-lo Daqui a pouco mais A gente vai falar sobre isso E aqui então Davi está dizendo Ele é A fortaleza Da minha vida Pessoal Minha salvação Minha luz Minha fortaleza De que eu vou ter medo então Aí ele fala Quando os malfeitores Vêm Quando tudo está acontecendo De errado O Senhor Me esconde No seu tempo Ele me guarda Ele me protege Uma coisa Peço ao Senhor E eu vou buscar Então Hoje é importante Uma coisa Você Quer confiar mais? Com certeza você quer Eu quero confiar mais Eu quero Eu preciso Depender mais Mas Eu preciso Reconhecer mais também De que Deus É Deus E Ele é Deus Pessoal Da minha vida Tu és Senhor A minha luz Tu és Senhor A minha salvação Tu és Senhor A minha vida A fortaleza Da minha vida Aprenda A reconhecer Agora Para nós Reconhecermos Nós temos Que conhecer Pior coisa É quando você Quer confiar Em alguém Que você não conhece Muitas vezes A gente Fala De boca De um profissional Que nos atendeu E a gente gostou dele O profissional Na saúde Por exemplo Ah Eu fui em tal Médico E aí tal pessoa Não conhece E ela pergunta Mas eu posso Confiar É bom É confiável É Ele é profissional Ele realmente É alguém Que vai me ajudar E você Não conhece ele Então você tem Um pouco de receio Para dizer Se ele é O que você Não conhece E é a mesma coisa O mesmo conceito E pensamento Se transfere A Deus Muitas pessoas Ouvem de Deus E ouvem Né Outros falarem dele Ah Mas Deus Faz Deus é Mas Deus hoje Quer que Você O conheça Que você Tenha A tua história Com ele A tua experiência Com ele Como Davi Tinha Que Davi Falava Ele é minha luz Ele é Ele clareia meus caminhos Ele é a minha salvação Ele é a minha fortaleza Porque ele conhecia Quem Deus era Então para você Afirmar Porque hoje estamos falando Sobre Confiar E depender Então para eu e você Confiar mais em Deus E depender mais Nós temos que conhecê-lo E quanto mais você Conhece Deus Mais você vai confiar nele Quanto mais você Conhece Deus Mais você Confiará Nele Está aí a chave do segredo A chave da tua vitória É conhecer E Deus não está escondendo de você Ele fala Buscar-me-eis E me achareis Vocês vão me achar Quando vocês me buscarem Deus não está Brincando de pique-esconde Eu vou esconder de vocês Vocês tem que me buscar Buscar Porque eu estou escondido Não Ele fala Busca E você me acha Quando Você me buscar De todo O teu coração Então O nosso coração Tem que estar empenhado Em buscar Deus E conhecer Deus E quando a gente conhece Ele Nós podemos confiar Porque nós sabemos Quem Ele é Ele é a nossa luz Ele é a nossa salvação Ele é a nossa fortaleza Ele é o nosso socorro Bem presente Na angústia Aliás O salmista Fala isso também Vamos lá Abrimos o salmo 27 Você quer confiar mais em Deus? Quer depender mais de Deus? Então conheça mais o Deus Que você serve Você vai olhar agora comigo Pula aqui um pouquinho Do salmo 27 Bora lá Vamos para o salmo 46 Aonde também O salmista conhecia O Deus Que ele estava confiando E também é um salmo De Corá Os filhos de Corá Conheciam Deus é O nosso refúgio Sabiam quem Deus era Porque conheciam Você só pode saber Alguém como Ele é Se você o conhece Então Deus é Eles estão falando aqui O nosso socorro Deus é O nosso refúgio Deus é A nossa fortaleza Ele é Socorro Bem presente Nas nossas tribulações Quem Deus é para você? Se você conhece pouco Aqueles que conhecem pouco Deus Aqueles que tem pouco Para esses Deus é distante Porque não conhece Deus é longe Distante Mal Bravo Encarado Pronto para se vingar Tem uma Visão Distorcida Porque quanto mais longe Você está de um objeto Mais distorcido Ele parece Quanto mais perto Ele se clareia Ah é Estou vendo E assim com Deus também Quanto mais perto Você vê Quão bom Quão forte Como Ele é Socorro Bem presente mesmo Como Ele é aquele Deus Que Ele é socorro Ele é Refúgio Ele é fortaleza Que coisa maravilhosa Então nós temos que entender isso Para que a gente venha A confiar mais em Deus Porque você tem Um inimigo Nunca se esqueça disso Às vezes a gente vive A nossa vida Lá, lá, lá Né? Tão feliz Esquecendo Sim, nós temos um Deus Que é tudo isso Mas temos o inimigo de Deus E o inimigo de Deus Também é nosso inimigo Porque Deus está em nós Ele odeia a gente Ele odeia a nós Porque nós somos feitos A imagem e a semelhança de Deus Ele odeia a nós Porque Deus nos ama E porque Deus está na nossa vida O que Ele vai querer que você faça? Que você não conheça Deus Que você fique apático a Deus E uma das maneiras que Ele vai conseguir isso É que você não leia a Bíblia Porque quem lê a Bíblia Conhece o Deus da Bíblia O Deus poderoso O autor de todo este mundo todo De todas as coisas Foi Deus que criou Mas também autor desta palavra Então o inimigo Ele não quer que você conheça a Deus Ele vai fazer de tudo Para você não ler o livro de Deus A Bíblia não Lê a Bíblia não Vai te ocupar Vai te cansar Vai te dar preguiça Vai te dar desinteresse Vai fazer de tudo Para você não se aproximar E mergulhar Na palavra Jesus fala Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Conheceis a verdade Das escrituras Então Pense nisso Você quer conhecer Deus Comece a conhecer a Bíblia Ler Bíblia Ler lá no Antigo Testamento Gênesis, Êxodo Né? Todos eles Levítico, Números, Deuteronômio Ou você pode ler também o Novo Testamento Os Evangelhos Ou ler os Salmos Que é o Antigo Testamento Dos quais eu estou aqui citando para você Você tem que ler a Bíblia Ler o livro de Deus Para conhecer Deus E quanto mais você conhece Deus Mais confiança você terá A tua fé vai crescer E a tua fé vai gerar Esta confiança E esta dependência Elas vêm pela fé Mas elas vêm pelo conhecimento de Deus E quem te leva a Deus? A Bíblia A palavra de Deus Então hoje Entenda isso Os autores dessas palavras aqui Onde eles falavam Deus é Luz, Fortaleza, Socorro Conheciam Conheciam a lei Amavam a palavra Assim a fé deles Era fortalecida E hoje Deus quer fortalecer A tua fé Você se preocupa muito Em fortalecer os teus músculos Ali naquela academia Quem sabe Ou você se fortalece fisicamente Né? Se alimentando Isso é bom Mas nós temos que alimentar A nossa alma Porque a nossa alma É dela que vem Esta confiança Nosso espírito Nós precisamos alimentá-lo Na palavra Amém? Para que a gente possa dizer No meio do nosso Da nossa luta Da nossa tribulação Da nossa angústia A gente pode dizer Ah, eu estou passando por isso Mas Deus é A minha luz Mas Deus é O meu refúgio Mas Deus é A minha fortaleza Mas Deus é O meu socorro Bem presente No meio de toda Essa confusão E Deus quer isso De você Amém? Nós vamos agora Para o nosso Pequeno intervalo Mas a gente vai voltar Em outro salmo Em outra passagem Tremenda Onde o salmista Fala quem Deus é Ele admite Ele declara Para fortalecer Com certeza O coração dele E fortalecer Muitos também Nós vamos agora Rapidinho E voltamos daqui a pouco Mais com você Bem, estamos de volta Com você nesse momento E nós estamos falando Sobre algo tão importante Porque você sabe Que o que nos leva a Deus É a nossa fé Ora, sem fé É impossível Agradar a Deus Sem fé É impossível A gente orar E falar com Deus E saber que Ele existe E que Ele é galardoador Da galardão Recompensa Daquelas pessoas Que o buscam E procuram Então, hoje Então, hoje Deus está falando Conosco A importância Da fé Na nossa vida Mas é importante A gente ler Bíblia Ler a palavra De Deus Porque ela é um Grande gerador De fé Ela gera fé Assim como Esses grandes Hidroelétricas Geram energia A palavra de Deus Gera fé E esta fé Claro, ela é importante Evidente Ela é tudo Que nós precisamos E desta fé Vem a nossa Confiança em Deus Confiar nele Confiar de que Ele é fiel De que Ele Cumpre o que Ele fala As suas promessas Vão se cumprir Porque às vezes A gente é testado O tempo nos testa Passa tempo Passa mês Passa semanas Passa anos Passa uma temporada E você pensa Onde está aquela palavra Que Deus Me falou A palavra de Deus Está ali Ela permanece Ela não vai para trás Deus não falha Quando Deus fala Ele cumpre Então hoje Você vai continuar em fé Mesmo que está demorando Chegar aquela Aquilo que Deus Falou para você Aquela promessa Não se cumpriu Mas Deus é fiel Então você vai continuar A confiar em Deus Ter confiança Você vai continuar Dependendo de Deus Tem uma passagem Tem uma passagem que eu amo Que está em Isaías No capítulo 66 É o versículo 2 Que fala assim Que Deus fez todas as coisas E todas vieram A existir por causa dele Mas ele sendo tudo isso Ele diz A quem eu olharei Aí ele fala Eu olharei Para o abatido Para o contrito de espírito E que treme Da minha palavra O abatido e o contrito Dependem de Deus E essa é outra coisa Que eu quero falar com você hoje Que Deus quer falar contigo Confiar é importante Mas depender também Depender de que Deus Vai cumprir as suas promessas De que Deus vai cumprir A sua palavra De que Deus Vai continuar sendo fiel Que ele foi o mesmo Ele foi Ele é E será Veja como o salmista Fala Da sua dependência de Deus Declarando quem ele é Ele fala aqui no salmo 18 Que também é o salmo de Davi Nesse salmo Está falando aqui Ele está falando O dia que o Senhor livrou De todos os seus inimigos E das mãos de Saúl Ele disse Eu te amo Ó Senhor Força minha E aí ele declara Senhor Tu é a minha rocha Tu é a minha cidadela O meu libertador O meu rochedo O meu refúgio O meu escudo A minha força A força da minha salvação O meu baluarte Eu te invoco Senhor Por que? Laços de morte Quiseram me pegar Cadeias Angústia Tudo de ruim Mas Senhor Tu és A minha força Tu és O meu baluarte Tu és O meu refúgio Tu és A minha torre Forte Minha fortaleza Deus está falando Com você hoje Deus está dizendo Para você Que você precisa Também Como Davi Falar com a tua boca Porque quando a gente Confessa e fala Isso tem uma maneira Tão tremenda É algo que No mundo espiritual Eu creio Isso fortalece a gente É a gente dizer Senhor Tu és Sabe Esses últimos dias Eu tenho estado Num momento De consagração a Deus Por uma luta Por dificuldades A gente vai o jejuando E eu tenho Nos meus momentos Falar Deus Tu és Tu és Tu és a minha força Tu és a minha âncora segura Tu és Senhor O meu refúgio Tu és Senhor A minha força E a minha salvação Tu és Com a boca Fala A gente vê que eu estou pensando Para de pensar E comece A declarar Com a tua boca Porque quando você Declara com a tua boca Você começa a sentir Mais forte Isso fortalece A tua confiança Em Deus Fortalece A tua dependência Sim Eu sou dependente De Deus Eu dependo Da tua graça Deus Fala isso pra Deus Deus meu Pai Eu dependo Da tua graça Eu dependo Do teu amor Eu dependo Da tua misericórdia Eu dependo Da tua salvação Eu dependo Eu dependo de ti Dependo pra tudo Pra minha provisão Todo dia Pra eu poder Sabe Receber o meu dinheirinho Fazer minhas compras No supermercado Alimentar minha família Pagar minhas contas Ter como Sobreviver Como viver Eu dependo Mas eu dependo De ti também Senhor Para as lutas Que eu passo Tu és a minha rocha Eu dependo Senhor Então você vai dizer Pra Deus Quem ele é E você vai dizer Que você depende Dele Faça isso Porque Deus Está te ouvindo Deus ouve Todas as coisas É tão fácil A gente dizer Que a gente não tem Ah eu não tenho isso Ah eu não posso aquilo Ah faltou isso A gente abre a boca né Pra falar coisa mal Pra dizer que não tem Pra dizer que falta Pra dizer que não vai dar certo Pra dizer que não tem coisa boa Que presta A gente é ávido Rápido Pra abrir a nossa boca Pra mal dizer E pra murmurar Mas temos que ser Tão rápidos também E deixar isso de lado De abrir a boca Pra isso E abrir a boca Pra reconhecer E dizer Tu és Senhor Tu és bom Tu és justo Tu és misericordioso Tu és a minha vida Tu és o meu provedor Tu és o meu pastor Tu és Senhor A minha âncora Minha fortaleza Meu refúgio Tu és a minha salvação Vamos abrir nossa boca Pra dizer isso Porque o teu inimigo Quer que você maldize Que você venha maldizer Que você venha reclamar Que você venha abrir a boca Pra N situações Menos abrir a boca Pra dizer quem Deus é Mas você não vai obedecer O comando Nem os desejos Do teu inimigo Você vai obedecer O que Deus está te falando E Deus quer que você Abra a tua boca Abra o teu coração E reconheça Conheça Reconhecer Pra que você conheça Que Ele é Deus E dependa Do Deus Que você conhece E reconhece Deus quer que você Dependa dele Dependência de Deus E é isso que é importante É isso que vai te levar A tua vitória Não dependa de você Não dependa Da tua circunstância Não dependa Da tua conta bancária Porque um dia O dinheiro está lá E depois um dia Não está mais E a tua saúde também Um dia você está Uma belezinha Bonzinho Daqui a pouco Vem a enfermidade Te põe numa cama E aí você Vai perguntar Onde está Deus? Dependa dele Dependa dele Pra tudo Porque Deus Está Falando contigo Hoje Confiança E dependência Vem De um relacionamento De conhecimento De Deus Conhecer Deus Buscar-me-eis E me achareis Diz Deus Quando você me buscar De todo o coração E declarar Porque neste declarar Você vai fortalecer Tua fé Deus quer isso pra você Deus está falando com você hoje Sabe? A Bíblia fortalece Oração fortalece E congregar fortalece O que é congregar? É estar numa igreja Uma igreja que canta Que louva Que adora Que busca Que ora Que prega A palavra genuína Precisa, meu irmão Sair da tua toquinha Do teu esconderijo E ficar lá Amuado Ficar aqui escondido Domingo à noite Assistir Não Você vai sábado Ou domingo Vai pra vigília Vai pra oração Vai pras redes De mulheres Ou de homens Vai pra casa do Senhor E adore Deus E conheça mais Deus E dependa deste Deus É importante É importantíssimo A tua vida Depende Desta decisão E não deixe as pessoas Decidirem por você Ah, eu não posso Ah, eu não tenho Eu conheço alguns aqui Eu não vou dizer o nome Dessa querida irmã Eu sei que neste momento Ela está me assistindo Ela é uma mulher de Deus Que o esposo dela Não deixa ela ir pra igreja Ela não vai porque ela não quer Ela gostaria de ir Ela está me ouvindo agora Eu sei porque ela É uma cida pela espectadora Ela ama a palavra Ela quer ir Mas o esposo dela impede Você não vai pra igreja E ela então obedece E ela não vai Mas eu sei que um dia Deus está Deus já está trabalhando No coração desse marido E Deus vai libertar ele E não somente ele vai Deixar ela ir pra igreja Mas ele vai também Pra igreja com ela Em nome de Jesus Então essa é uma excepção É uma exceção Desculpa, perdão Uma exceção Mas a maioria das pessoas E pra aquelas que estão Talvez muito delimitadas Uma cadeira de roda E são pessoas Já de uma idade Muito avançada Que é difícil sair A noite Deus entende As suas limitações Agora Pra pessoa que tem saúde Pode caminhar Pode andar Eu conheço Esses dias eu estava Numa igreja Né? Que Estava um irmão ali Na sua cadeira de rodas Saiu Foi pegar o ônibus Eu fiquei até um pouco Preocupada Na noite Só Mas estava lá Na casa do Senhor Então hoje Pra você que tem saúde Que pode Que tem vida Fôlego de vida Vá pra casa do Senhor Vai cultuar E vá Buscar Deus Pra você Conhecê-lo mais E depender Mais dele Sabe Tem uma música Que eu amo Que diz assim Com tua mão Segura bem a minha Pois eu tão fraca Sou Ó Salvador Que não me atreva Dar nenhum só passo Sem teu amparo Meu Jesus Senhor Eu estou dizendo Com tua mão Segura bem a minha Pois eu tão fraco Sou Ó Salvador Que eu não me atreva Dar nenhum só passo Sem a tua permissão E teu amparo Isso é dependência De Deus Deus quer que você Dependa dele Meu irmão Para de depender As pessoas Ah Eu dependo delas Pra ser feliz Para com isso Porque as pessoas Nos ferem Nos enganam Um dia é tão legal Outro dia não tão Então eu vou depender De um ser humano Pra eu ser feliz Porque ele é bonzinho Porque ele é assim Porque ele é assado Aí um dia ele para De ser assim Como é que vai ser A minha alegria então Se eu dependo Das pessoas Pra minha alegria Eu estou Em apuros Não posso depender Das pessoas Pra ser feliz Eu tenho que depender De Deus Pra ser feliz As pessoas Contribuem Pra minha felicidade Elas são uma benção Meu marido Meus filhos Minha nora Minha futura nora Meu genro Meus lindos netos O ministério Meus amigos de ministério Todos são importantes Contribuem Contribuem A minha alegria Mas eu não posso Depender deles Pra ser feliz Porque um dia ele me sorriu Outro dia ele não fez isso Não Eu tenho que depender De Deus Pra ser feliz Porque Deus não muda Sempre está Do meu lado Ele é a minha rocha Ele é o meu libertador Por isso que eu posso Confiar nele E depender dele Vamos fazer isso hoje Confiar E depender De Deus Palavra de Deus Hoje Pra você Tá bom? Nós vamos agora Fechar a Bíblia E nós vamos Dar agora um pequeno Intervalo A gente vai voltar Orando com você E por você Daqui a pouco mais Nós estamos de volta Com você Nesse momento Nós vamos orar Porque nós vamos Crer E confiar E depender Do Deus A quem nós servimos Nós vamos orar Esta manhã Pela Marilza Ela está numa causa Com seu filho Miguel E também pelo Aldemir Que está sendo Acusado injustamente De uma causa E vai ser julgado E nós vamos orar Pra Deus dar a vitória Pra ele Nesta causa Onde está acusado De ter feito algo Que ele não fez Vamos orar Pela cruzarina Pelo seu casamento Seu marido Que está fora de casa Com uma outra pessoa Vamos orar pra Jesus Restaurar Este lar Este casamento O amor A fidelidade Ana Paula Pela sua saúde No seu pescoço A Ruth Para que Deus Venha providenciar Uma casa pra ela Uma casa própria Isso é tão importante Ruth A gente vai orar com você Vamos orar com a Nilza Pela saúde da mãe dela E da irmã dela E também pela área financeira Da vida dela Vamos orar com ela É a Nilza Lá de Campos Rio de Janeiro Vamos orar com o Magno Ele pede oração Pelo seu filho Que está com o nome Na justiça O nome dele é Rodrigo Nós vamos orar Para a libertação Da família E desta causa Junto com o Rodrigo Também está o Aldemir Que tem uma causa Vamos orar por ambos Vamos orar também Pela Sueli Que pede oração Pelo Adelson Pela Uma porta de trabalho Para o seu filho Nós vamos orar Pela Orleange Também por Uma porta de emprego Uma porta de trabalho E pela tua causa Que você não colocou aqui Mas eu sei que você Vai orar comigo Crendo que Deus Vai agir A teu favor Pai Em nome de Jesus Nós colocamos a causa Da Mariusa Nas tuas mãos O seu filho Miguel O seu filho Ademir Senhor Venha estar ali Nesta causa Tu sabes a verdade Tu sabes o motivo Tu sabes porque Ele está sendo julgado Injustamente Deus Tu és Deus de justiça Tu és Deus Que age A favor Daqueles que Oram e esperam em ti Hoje nós estamos Orando e esperando em ti Pela vida do Ademir E pela vida do Rodrigo Senhor Venha libertá-lo Venha fazer a obra Na vida deste jovem Venha Senhor também Fazer uma obra Na vida do esposo Da Creuzarina Libertando este homem Senhor Quebrando o Senhor Laços E libertando Completamente ele Para que ele venha Te conhecer E reconhecer O pecado E Senhor Restabelecer Este lar Nós oramos Pelo restabelecer Pela cura Senhor Jesus Restaura Traz de volta este marido Senhor Nós oramos E pedimos por uma porta De trabalho Para Orleange Também Uma porta de trabalho Senhor Para o filho Da sua Elissa Nós oramos Pai Pela área Vida financeira Da Nilza Ajuda ela Senhor Ajuda cada um Aqui Senhor Abre portas Pai Senhor Venha curar A mãe da Nilza Venha curar A Ana Paula Venha estar Com cada um Aqui Pai Cada causa Cada dor Nós colocamos Nas tuas mãos Venha prover Venha curar Pai E libertar Para a glória Do teu amor Nós pedimos Por aqueles Que estão conosco Através da nossa fanpage Aqueles que tem ali Causas Da justiça Causas De portas de emprego Curas Libertação Venha fazer Senhor Um milagre Nós oramos E pedimos Em nome De Jesus Amém 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 Confie Dependa Chegue perto Conheça Deus mais Ele está Me esperando Através Da palavra Dele Você vai conhecê-lo Mais Amém Fique na paz De Deus Na graça E até nosso Próximo programa Se Deus Permitir Permitir